A polícia militar, através do 10º BPM, conseguiu realizar mais uma ação exitosa. Dessa vez, o caso veio ali da cidade de Açú, apreensão de drogas e também dois suspeitos que foram detidos. O fato aconteceu por volta das 16 horas da tarde desta última segunda-feira, mais precisamente no bairro Dom Eliseu, que a polícia militar recebeu uma denúncia, uma informação que chegou até o Copom, de que uma residência ali do bairro estava sendo utilizada para venda de drogas, comercialização de entorpecentes. A PM rapidamente se deslocou até o local indicado, chegando lá à surpresa. Lá na residência estavam dois suspeitos, que no caso é o Diego da Costa Silva e também o Davi Vitor Oliveira da Costa. Na posse deles estavam drogas. Qual tipo de droga? Maconha e crack. Foram apreendidas aí, na ocorrência, 81 pedrinhas de crack e também 17 trouxinhas de maconha. Também estava aí o dinheiro fracionado e um celular, que é um dos suspeitos. Todo esse material foi apreendido e apresentado aqui na delegacia de plantão. Os dois suspeitos também foram conduzidos até esta unidade policial aqui em Mossoró. Quem conta mais detalhes sobre a ocorrência é o delegado, o doutor Alex Wagner. Acompanhe. Ocorreu na cidade de Açú, ontem por volta de 5 horas da tarde. Eles foram flagrados em uma casa, lá na cidade de Açú, e a casa funcionava como ponto de venda de drogas. E os dois foram conduzidos aqui para a delegacia de plantão e foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a cadeia pública. Já tinham passagem pela polícia? Não, nenhum dos dois tinha passagem ainda. Eles eram parentes? Porque tem o mesmo sobrenome Costa. Não, não eram. Não eram parentes. Aliás, eles disseram que nem se conheciam aqui na delegacia. Denúncias foram feitas, doutor Alex? Denúncias. Foi o proprietário do imóvel que procurou a polícia e informou. Nesse caso, todo esse caso, ele não veio para plantão, mas é tudo remitido lá para a própria delegacia especializada em Açú. Isso, como o fato ocorreu em Açú, fora do expediente, já chegou depois de 18 horas, vem aqui para a delegacia de plantão, a gente faz a golpe de prisão em flagrante, mas encaminha para a Açú para montar o enquete policial. O que foram encontrados com eles, doutor? Foram encontrados pedras de craque, matão, alguns apetres para o tráfico, como um saque em plástico e dinheiro fracionado. Já tem passagem para o sistema prisional? Nenhum dos dois. Já seguiram para o sistema prisional, estão à disposição da justiça? Exato. Foi encaminhado, o juiz agora vai decidir se eles vão responder ao processo preso ou solto. O senhor lembra a idade deles? 21 e 19 anos de idade. Delegado, além do artigo 33, foi arbitrado mais algum tipo de situação? Não, foram atuados só pelo crime de tráfico de drogas mesmo. Após a oitiva com o delegado, doutor Alex Wagner, os dois suspeitos foram presos e autuados em flagrante, através do artigo 33, que é o tráfico de drogas. Foram direcionados, na manhã desta terça-feira, para o sistema prisional, onde vão permanecer à disposição da justiça. Todo o material ilícito, o crack, a maconha, todo esse material ilícito foi remetido para a DENARC, que é a delegacia de narcóticos aqui da cidade de Mossoró. Os procedimentos cabíveis serão realizados. Mais uma situação onde drogas são tiradas de circulação, mais uma residência que estava sendo utilizada como ponto de venda de entorpecentes, é desbaratada pela polícia militar aqui no estado do Rio Grande do Norte, em conjunto com a polícia civil.